Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que nós vamos falar sobre declaração de imposto de renda. Como eu disse no vídeo anterior, esse mês nós vamos falar muito sobre esse tema, que nós estamos a 30 dias de acabar o imposto de renda, o prazo para acabar o imposto de renda. Quais são as despesas que eu posso deduzir da base de cálculo no imposto de renda? Foi me feita essa pergunta. Podem ser deduzidas, podem ser deduzidas o seu imposto de renda. Os dependentes, como eu falei, e as despesas com a educação, tanto sua como dos seus dependentes. Quais são as despesas com a educação? Desde o bebezinho que vai para a creche, educação infantil, educação fundamental menor, maior, educação ensino médio, educação superior, faculdade, todas essas despesas, custo de especialização, pós-graduação, tudo isso pode ser deditivo do imposto de renda, tanto seu como do seu dependente, tá? Despesas médicas, sua e do seu dependente, saúde, plano odontológico, cirurgias, despesas com cirurgias, despesas com todas as despesas que você gastou com a sua saúde, físico-mental, fisioterapeutas, terapeutas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, então são todas as despesas que você pode abater do seu imposto de renda. Prótese dentária, que é uma coisa que as pessoas não, às vezes nem sabem a prótese dentária que você coloca. Massagista, gente, massagista é algo que as pessoas não colocam, mas existe um detalhe. O massagista, quando você está internado, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia e precisa de um massagista para fazer uma drenagem enfática e você chama uma massoterapeuta, então aquela despesa pode ser abatida se ela vier na nota fiscal do hospital, certo? É um detalhe. Se vier na nota fiscal do hospital, ela pode ser despesas médicas deduzidas do imposto de renda, tá? Cirurgias plásticas, reparadoras ou não. A prótese de silicone, ela não pode ser abatida, a não ser que ela venha incluído lá na nota fiscal do hospital. Você vai fazer a cirurgia e está lá inclusa a prótese mamária, tá certo? A prótese de silicone. Despesas no exterior. Ah, eu fui no exterior, gastei com um médico de lá e tal. Pode ser abatido? Pode. Você tem que trazer a nota, um recibo que comprove essa relação no exterior, tá? De médico, esse pagamento do médico. Gente, essas são as dicas de hoje. Eu vou fazer mais um vídeo falando sobre outros tipos de despesas. Se você estiver curtindo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.